A escolha de como encarar os desafios depende de uma única pessoa. Somos nós mesmos que decidimos se vamos chegar ao nosso destino pelo caminho do otimismo ou do pessimismo. É bem provável que se esse cara tivesse escolhido ver o mundo pelos olhos do pessimismo, ele nunca teria chegado onde chegou. Jamais teria conseguido estudar em escola pública, entrar em uma grande universidade e conquistar o mundo. Mas o Meirelles não nasceu para ser pessimista. E foi pensando assim que esse cara fez sucesso no setor privado. Chamou a atenção de tanta gente no mundo todo que até o Lula passou a enxergar nele uma solução para resolver os problemas do país. Brasil, 2002. Os brasileiros sofrendo com uma grave crise econômica. E quem você acha que foi chamado para consertar a economia? Meirelles nem tinha votado no Lula, mas aceitou o desafio. Porque para ele o mundo não se divide entre esquerda e direita, vermelhos e azuis. O mundo para ele se divide entre quem resolve o problema e quem não resolve. E foi assim que ele ajudou o Brasil a criar mais de 10 milhões de empregos e tirar programas sociais importantes do papel. Brasil, 2016. Pior crise econômica da nossa história. Parecia que dessa vez o pessimismo tinha chegado para ficar. Mas aí, parceiro, adivinha quem chamaram de novo para tirar o país do buraco? É, o Meirelles, que mais uma vez aceitou o desafio de consertar a economia e evitar o colapso total do país. Nada atinge a biografia do Meirelles. Ele é ficha limpa. Eu tenho muito orgulho de estar ao seu lado, porque sei que ele é o mais preparado para ser presidente do Brasil. Precisamos do teu apoio. Vamos chamar o Meirelles para presidir e fazer do Brasil o Brasil dos nossos sonhos. Chama o Meirelles presidente. Quero você pôr!